Começa agora mais um direta rumo ao Hexa. No último dia 1º de abril, na cidade de Doha, no Qatar, aconteceu os sorteios dos grupos da Copa do Mundo de 2022. O Brasil está no Grupo G. Vamos saber um pouco mais sobre cada adversário da nossa seleção? A nossa primeira adversária é a seleção serva de futebol, que representa a serva em competições internacionais desde a dissolução da serva em Montenegro em 2006. Tanto a FIFA quanto a UEFA consideram a seleção serva como a sucessora direta e a única das equipes da seleção luguslava e da seleção servo montenegrina. A nossa segunda adversária, a seleção suíça de futebol, é regida pela Associação Suíça de Futebol. A seleção disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018 na Rússia no Grupo E, sendo eliminada na fase de oitavas de final pela Suécia. A nossa terceira adversária, a seleção camaronesa de futebol, representa camarões nas competições de futebol da FIFA. Participou das Copas do Mundo de 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 e 2022. Gostou? Então espero vocês no nosso próximo programa. Até lá! A Copa e seus momentos inesquecíveis!